Estamos aqui na 4ª Delegacia Reinaldo de Codó com o Romulo Vasconcelho, delegado aqui que está respondendo pela pasta. Houve agora, delegado, uma prisão de duas mulheres furtando objetos do comercial Frazão na Santos Dumont. Na verdade, a condução da Vaniele Soares Sena e Aline Silva. Essas duas moças ou senhoras já estão contumazes de passagem da delegacia por esses crimes de menor potencial ofensivo. O crime aconteceu ali no comercial Frazão, na Avenida Santos Dumont, a que parte de cima de Codó, pertence à minha área. Eu vou atuar duas em flagrante por furto mediante destreza. Elas furtaram 17 sandálias da loja, do supermercado. Então, vai responder sim pelo crime e vou concluir esse flagrante ainda hoje para mandar amanhã cedo para a Justiça. Nesse caso aí, a gente não vai medir a força da lei. A gente vai aplicar a força da lei de forma correta, porque elas precisam de uma lição. Não é a primeira vez que elas fazem isso. Delegado, segundo a Polícia Militar, elas no momento aí é agressivo, xingando a autoridade, desacatando a autoridade, até quando foi abordada. Com certeza. Teve esse episódio ainda, no relato aqui dos policiais. Eles relataram que elas partiram com palavras de baixo calão para as autoridades constituídas, que são os policiais que estavam lá na hora, tentando preservar o local. Tipo, deram boa inclusão para elas e mesmo assim elas não obedeceram. Então, tem que obedecer sim, que são pessoas concursadas, funcionários públicos do Estado. Por isso que era o caso 3 a 5, desacato. Amaral Juntz, em cima do Lança Notícia, o blog da sede do Ronaldo Cocares.